Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que tenha tudo bem Nelsa. É, sim. Fiquei com a gente aqui que estamos bem aqui na roça. Gente, hoje nesse vídeo vamos fazer aqui um boneco, né Nelsa? É. Para botar na roça de feijão, porque a lambu está arrancando gente, o feijão todinho, né Nelsa? É. A gente já aprontou uma vez, arrancou a metade, então aprontemos de novo, reaprantemos, né? Foi. E ela está arrancando de novo. Está arrancando de novo. Botemos uma lona lá, não foi Nelsa? Foi. Mas parece que ela está estendendo a chuva de baixo, né? Não tem medo não, né? Tem medo, não aceito. Voltou a arrancar de novo. Aí hoje nesse vídeo vamos fazer esse boneco para botar lá para ver se espanta ela, Nelsa. Não se espanta ela, é. Olha, peguei aqui, a Rosa pegou uma calça raia dela aqui, ó. Olha. Pegou minha camisa aqui para trabalhar na roça aqui, o casaco aqui, ó. Aí nós vamos encher aqui de boa, Rosa. Mostra aí. Olha para aqui, sim. Palha de bananeira, vamos encher. Palha de bananeira. Vamos encher e vamos levar lá para assim. Chegar lá, a gente bota onde está aqui e deixa lá. Deixa lá para ver se ela ainda vai. Bora, Rosa, cuidado aqui. Bora. A Rosa vai me ajudar aqui, gente. Vamos botar um casaco aqui, né, Rosa? É. Vamos bater aqui, ó gente. Vamos bater isso aqui, ó. Para ficar aqui, né, Rosa? É. O casaco ficar aqui, a gente encher de folha de bananeira, né? É. Vamos pegar a chapa para ver o que tem a gente botando, né, Rosa? Bora. Vamos cuidar? Vamos. Olha, como vai ficar aqui, ó. Tá o casaco. Aqui vai ser, a parte de cima vai ser minha, né, Rosa? É. E a parte de baixo vai ser, a calça vai ser, aqui é assim, gente. É um mercado aqui. É tudo improviso. Tem que se dividir. Mas vamos encher aqui, gente, agora o casaco. Vamos encher as coisas aqui, né, Rosa? É. Vamos costurar ele aqui, né? É. A Rosa vai segurar aqui para a gente, a gente ter ele aqui, né? É. Vamos fazer a cabeça dele aqui, botar um chapéu velho que tem ali, gente. Para ver se aqui é danado, não vai mais arrancar o feijão. O feijão, é. É. E vamos botar ele lá no Instagram. Nós vamos levar ele lá para cima. Vamos lá em cima. Bora, Rosa? Bora. Olha, gente, como está ficando aqui, ó. Olha, gente. Ele não ficou com uma bunda, não foi, ó? Foi, sabe? Foi. Assim, para espantar o bicho ficar com uma bunda não, né? Olha, estamos terminando aqui, gente. Vamos botar as pernas, ó. É. A gente vai amarrar ali, começando já ali, ó. Foi. Vamos lá, vamos ajudar aqui. Bora. Olha como vai ficar a perna da... torta aqui, gente. Olha. É. Vamos espantar aqui as danadas lá, ó. Eita. Olha, gente, como é que vai fazer aqui, ó. Já enxemos aqui as pernas da bonecona. Vamos botar uma aqui. Depois vamos botar a mão por causa aqui, né, Rosa? É. E agora eu vou passar aqui uma... uma costura aqui, né? É. Para ela ficar chique, né, Rosa? É. Tem que espantar... as lambu com estilo, né? É. Vamos lá arrumar o daqui, Rosa? Bora. É. Olha, gente. Terminei aqui de costura, né, Rosa? Pô. Olha como é que tá aqui. É o bolo. Melou a burra todinha. Olha. Olha. Eita. Olha o tamanhão que ficou aí, ó. Olha. Vamos ver se a lambu ainda vai comer feijão, arrancar o feijão, né, Rosa? É. É. Agora vai sair na carreira. Olha o bolo. É 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 o bolo. Vamos fazer agora a cabeça, né? É. Ó, gente, viu? A gente tá deixando ele bem... bem malhado, né, Rosa? Bem forte, né? É. Bem gordinho. É. Para parecer que é... uma bolo. É. Agora só pode ficar barrigudo, né? É. Pera aí. Agora vamos cuidar aqui na... fazer aqui a parte da cabeça, né? É. Vamos lá? Bora. Ó, gente. Vamos terminando já aqui, né, Rosa? É, ó. Olha o tamanho do boneco, ó. Cadê essa rabunela aqui no chão, foi, Rosa? Foi. Porque deu uma chuvalha, a gente, nesse tenta aqui, ó. Ó. Tinha a cabeça aqui, mais, Rosa, aqui, ó. Agora vou botar o chapéu. O chapéu velho aqui. O chapéu velho, né, Rosa? É. Botei uma bolsa aqui, ó. Agora aqui a gente vai passar aqui um cordão aqui, né, Rosa? É. Para ficar na medida aqui, né? É. Para ele ficar protegido do sol, né? É. Ele aventa muito, né, Rosa? É. Lá em cima aventa, não vai ficar o chapéu. Bora mais aqui? Bora. Ó, gente. Já botemos aqui o chapéu, foi, Rosa? Foi. Olha, gente. O chapéu dele. O bicho está chique, viu, gente? Só falta agora de pantalho, né, Rosa? É. Vamos levar esse ripão aqui, ó. Que Matheus empresteou. Quando o boneco acabar, a gente deva um... O ripão para ele. É. Quando seja amadurecer, né? É. Levantando essa cavadeira aqui, gente, ó. Já veio chuva ali, aí vou botar lá em cima, ó. Pelo menos ele já vai acostumando, né, com a chuva. É. Bora? Bora. Olha, gente, o nego já vai com espantáneo. Olha o tamanho da boneca. Olha o tamanho que ele ficou. O cara vai ficar noção porró. Olha, tá? Hahaha. Jesus, agora ficou grandão, hein? Oitá. Agora esse ficou grandão, o nego. Ficou. 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 Chegar a gente vai mostrar, gente. Ficou que a gente já fez e a linha continua, né, nego? É. a gente já estamos quase chegando já estou cansado já com o negócio porque é um pouquinho doce pesado não? mas já veio olha tamanho é olha gente, chegamos aqui na roça mostrar para vocês aqui a gente está aqui o que a lambu está fazendo arrancando feijão arrancou daqui já grandinho não tem medo não tem medo de nada não olha aqui ela está arrancando tudo feijão já grande mas botei aqui essa coisa aqui mais perdida parece que ela está achando a chuva debaixo da lona botei uma ali botei outra aqui está vendo? feijão é aqui e continua arrancando aí agora ele já nasceu feijão e ela continua arrancando olha como está bonitinha gente está vendo? a gente já arrepentou esse feijão já olha e aqui perto roça foi que ela arrancou espira da lona espira? olha a gente arrancou isso aqui está vendo? aqui era feijão um ali está vendo? aqui era outro e aqui era outro olha aqui está vendo? olha aqui ela cortou aqui está vendo? puxando para arrancar olha a lona aí está vendo? olha a lona aqui eita lugar bonito gente olha aí olha aí meu povo lugar arretado aí gente vamos pegar aqui vamos botar aquele caba grande ali para ver se ela olha a gente aqui chega da dó é que era feijão aqui está vendo? é é bora rosa aqui olha a gente aqui arrancou aqui olha olha nós vamos cavar o buraco aqui para botar agora o ripão aqui olha rosa está ali apanhando fava eita por favor deixa eu mostrar uma rosa tem muita rosa quem é essa? eu não sei quem foi a gente disse que não não sabia o que era a fava quem era a fava? quem era? quem foi? falou acho que foi a marinete foi a marinete fava aí se você é boa cozinhada fazendo o bolinho na mão aí com a farinha é retado gente é vamos lá rosa vamos botar aqui o ripão gente agora para botar o caba grande aqui em pé aqui olha eu dancei um forró com ele ali embaixo vai lá rosa e vamos botar aqui olha vou dar um buraquinho para a gente botar um cabra aqui né é eu vou cavar gente tem essa cavadeira aqui olha porque aqui dá para pegar tudo isso aqui gente olha esse pedaço aqui é se ela também não vim dançar um forró com o caba grande aqui né é não teve medo das longas não mas não mas não tem vez que ficar parado né rosa é não vem bora olha terminei botar aqui né rosa foi bom né agora vamos botar ele aqui né rosa é rosa vai mais vida aqui gente para olha deixar o chapéu meio de lado não tem para a gente a gente né rosa é mas tem que andar não olha e vamos deixar ela aqui né rosa assim é olha e vamos deixar ela aqui assim não é rosa é bora botar isso aqui ó é isso ela tem mais medo né rosa é é só ver se está aqui para tem que ficar parecendo com a boca aí né rosa é peguei ali gente tem coisa da uma tirinha da da lona né é é olha aí gente tá bom né rosa tá eu sei que ela veio para aí agora tem medo né é é ela vai ter medo ela não vai vir mais agora é renhando é renhando demais olha como ficou hoje como ficou hoje é é rosa agora quando ela chegar na seca ela vai correr quando ela chegar na seca ela tem medo tão grande que vai se assustar a perder as penas hã vai não vamos mostrar ai rosa vamos para cá vamos mostrar de novo aqui gente o lugar aqui para vocês ó gente ai o lugar lindo demais né rosa é olha gente ai é muito lindo aqui lindo demais lindo demais olha lá tem a serra daqui vem a serra dos irmãos é a serra dos irmãos um jeito lá em baixo eu não vou dar zoom não com a serrinha ficou uma tremenda né rosa aquela lá debaixo que está ali ó aquele ali está vendo ó a serra dos irmãos ali né rosa disse que ali é bonita demais ele disse que no meio é uma cachoeira né nego entre uma pedra e outra e a outra né aqui no meio aqui gente olha aqui no meio ainda sai de uma serrinha aqui disse que tem uma cachoeira no meio né tem uma cachoeira é disse que é lindo demais lá em baixo né rosa é a gente nunca foi porque é muito longe né nego é longe demais lá para baixo né é muito longe é bem gente terminemos já aqui né rosa é terminemos aqui o trabalho vamos ver se ela se esma aqui né rosa é agora ela vai essa alambu vai vai se esma com esse com esse vigia ai gente agora olha o mapa de vigia ai ó que ficou ai né rosa é ela vai achar que é alguém deu trabalho para fazer mas a gente fez né é gente quem gostar do nosso trabalho deixa o like né rosa é se inscreve hein pequeno é se inscreva ativa não é ativa o sininho compartilha o nosso trabalho ai que é muito importante para a gente o nosso trabalho no youtube né rosa é também agradeço a esse pessoal que estão chegando ai agora né que estão ai ajudando a gente muito ai vocês estão chegando e se inscrevendo né rosa é sim a gente agradece a todas vocês ai né rosa compartilhando nossos vídeos ai né é a gente agradece a todas vocês ai que Deus abençoe todos né rosa beijo gente se amar ouvir para vocês espero que vocês gostem do vídeo fica todos com Deus e até o próximo né rosa tchau meu povo fiquem com Deus